Fala galera, eu sou o Rômulo aqui da quiropraxia paulista e hoje vou trazer para vocês a paciente, na verdade ela é funcionária aqui da clínica e hoje vai ser a segunda sessão dela e ela tem uma postura sensacional. Sua postura na real quando você está trabalhando lá embaixo. Às vezes é assim, ou às vezes é assim. Vou fazer umas perguntas para ela, para a gente saber se está tudo bem com a vida dela, se a gente pode ajustar ou não, se ela tem alguma contra indicação ou não. Vamos lá. Já fez alguma cirurgia, Júlia? Não. Não? Você tem algum problema de saúde? Não. Não? Então, dores de cabeça, seguida de tontura, enjoo, aí é de se preocupar. Vamos lá. Vem para mais perto, vou mostrar para vocês a postura que essa cidadã fica. Vindo aqui na lateral, olha como ela acaba projetando o pescoço todo para frente, isso faz com que gere uma sobrecarga muito grande na região de ombros. quadril também, ela acaba projetando para frente, isso faz que deixa a lombar dela bastante retificada. Isso faz com que gere uma sobrecarga muito grande na região lombar. Podendo ter aí uma hérnia de disco, podendo evoluir aí para artroses, bico de papagaio e tudo mais. E também alguma compressão de nervo, sem contar que lá na frente, muitos de vocês vêm aqui, por conta de dor. Então, a gente tem que cuidar enquanto ainda é novo. Está com quantos anos, Júlia? Dezessete. Dezessete aninhos e ela já está cuidando da coluna. Ah, mas com dezessete anos eu não tenho dor nenhuma. Independente se tem ou não. Cuide enquanto não tem, porque é mais fácil você cuidar enquanto não tem do que depois de ter e a gente tentar fazer alguma coisa para melhorar você. Barriga para baixo, Júlia. Venham aqui ver, por conta da má postura dela, olha o resultado disso. E está bem torta. Isso por conta de projetar o quadril para frente, acaba sobrecarregando toda a região lombar, como eu já falei, e também gera algumas restrições. Conseguem ver que aqui do lado esquerdo vai bastante, mas do lado direito nem tanto. Isso aí já gera alguma restrição, deem o encortamento de perna e pode também desenvolver alguma escoliose ao longo da coluna. E a gente vai avaliando aqui numa melhor palpação. Vamos lá, dona Júlia. Vira com esse lado aqui para cima, por favor. O pai está desenrolado hoje, hein? Hoje está lá. Droga essa, estica essa. Quadrilzeira para frente. Mão para cá, mão para cá. Vamos lá. Solta bem. Júlia, do outro lado, por favor. Droga essa, estica cá. Puxa, puxa o quadrilzinho para frente. Solta bem. Júlia, barriga para baixo, por favor. Para baixo. Vem cá. Voltando na palpação pós-ajuste, esse lado continua indo bastante, já esse lado retoma o movimento. E vem aqui. Olha só a retomada desse alinhamento. Perfeito agora. Ou melhor, quase perfeito. Falta o restante, né? Vamos lá. Respira fundo e solta. Solta bem. Júlia. Toda essa região aqui, tensionada por conta de computador e projetar o corpo muito para frente. Faz com que gere uma tensão bem grande na região. Isso faz com que gere pensamento de nervos e tire toda a função do seu corpo. Vamos lá. Respira fundo e solta. Júlia. Você sabe que aqui você está com o começo de inversão de curvatura, né? É a corpunda não, né? Não. A corpunda acerta no lugar errado. Respira fundo e solta. Depois eu vou explicar para vocês o que é inversão de curvatura, que eu acabei de comentar aqui. Muita gente aí pode não saber, mas já já vai ficar sabendo. Solta o pescocinho. Bem soltinho. Júlia. Solta bem esse lado aqui. Júlia. Tranquilo? Aqui incomoda, né? Júlia. Solta bem o pescocinho, tá? Solta bem. Ótimo. Tranquilo? Uhum. Solta o pescocinho. Pescoço todo tensionado por conta da retificação. Solta bem o pescocinho. Uau! Crocante. Toda crocantezinha ela, hein? Solta bem. Solta. Júlia. E tem uma aqui também. Solta. Júlia. E aí, como está? Está melhor. Está melhor? Ah, detalhe. Os estalos, não é osso no osso, não é fratura, não está quebrando nada. Apenas são gases nas articulações. Nas articulações. Como todo bom final de sessão, a gente passa o hipervolt. Mas pra que é? Só pra relaxar? Não apenas. Tem o intuito de relaxar toda a musculatura tensionada. Acaba aliviando também os incômodos. E claro, promove relaxamento pro paciente. Isso faz com que ele se sinta melhor. E a musculatura também acaba perdendo a tensão que se encontra. Isso faz com que o processo inflamatório que possa ter no corpo, acabe melhorando e tendo uma melhora significativa a cada sessão que o paciente vem. Falei antes aí pra vocês da inversão de curvatura. O que é? Na coluna, temos quatro curvaturas. Duas lordoses, duas cifoses. O que seria uma inversão de curvatura? Vamos lá. Aqui temos uma lordose. Aqui temos uma retificação lombar. Pode notar que ela está reta. E aqui temos uma inversão de curvatura. Pode notar que ela faz uma curvatura inversa do que ela deve ter. Isso por conta, tanto é da nossa paciente ali, ela projeta muito o quadril pra frente quando está no computador. Então, tome muito cuidado. Cuide bastante da sua coluna porque a gente não consegue trocar ela. Errou, está errado e a gente precisa corrigir enquanto é tempo. Você aí que acha que não tem nada, vem pra gente. A gente vai cuidar da sua coluna enquanto você não tem nada. Beleza? E você aí que tem dor, também venha pra cá que a gente vai ter a melhor solução pra você. Terminada a sessão. E aí, dona Júlia, como você está? Eu me sinto muito mais relaxada depois da sessão. Ótimo. Você aí, já curte, compartilha, deixa seu like, ativa o sininho pra quando a gente gravar de novo, você ser privilegiado e assistir primeiro que todo mundo. Marque sua sessão, vem aqui com a gente e é nóis. Marque sua sessão. 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 Obrigado.